Fala galera aqui, que eu me chamo Bianca, e hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Viajante Galáctico. Galera, hoje vamos ver aqui ó, desenhos famosos que ganharam animes, eu sei de alguns, tá? Eu sei de alguns. Mas os animes eu não gostei não. Tu sabia que tem o anime das meninas super poderosas? Mentira! Tu sabia que tem o anime do Homem de Ferro? Tem anime. Tem anime? Mentira! Mas é brisado, né? É brisado porque os japoneses gostam de sempre colocar as coisas muito alopradas, né? Gente, bora ver esse vídeo! Bora! Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like. Porque o nosso vídeo tá muito bem também, nos acompanha na rocha, tem live, então tudo já, dezoi. Partiu o projeto! Então galera, bora lá começar! O link do vídeo original, ó. Cara, o das meninas super poderosas, a Bia vai curtir, eu acho, eu acho. A gente sabe que quando uma obra faz muito sucesso, é muito comum que ela acabe ganhando diversas versões para várias mídias diferentes. E hoje nós iremos falar de desenhos americanos que ganharam animes. Aqueles desenhos ou produtos que fizeram tanto sucesso ao ponto dos japoneses olharem e falarem. E a M.T., o M.T., cuida sempre! E acredite, isso é bem mais comum do que parece. Mas primeiro, já vai deixando o seu like, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? Biel Maximoff! Sabido disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo para o vídeo. Partiu! Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você... U, U, U. Aposto que achou que o vídeo parou, né? Não! Começou esse vídeo falando de um anime que com certeza vai deixar... Meu Deus, cara, não faz isso, mano. Não faz isso, porque às vezes acontece de verdade e cai tudo, mano. Que isso? Tá muita gente chocada. Lilo e Stitch. Mentira! Sim, meus amigos. Lilo e Stitch, o desenho da mimiminha do avaí com aquele cachorro maluco do espaço, ganhou o anime. Lançado em 2008 pela Disney, em parceria com a Match House, Stitch se passa alguns anos depois dos eventos dos filmes. Originais. É o mesmo? Na ocasião, a Lilo, que já é uma moça... A gente reagiu um vídeo, não? A gente não reagiu um vídeo, não? Cara... Em que mostrava ela... Eu não lembro. A Lilo, desse jeito? Eu não lembro. Veio uma... Tipo assim, veio uma memorezinha aqui na minha cabeça, mas eu não sei de que vídeo é. Dejavu? Dejavu? Hum. Não sei. Bora, bora. E deixa o avaí. Eles se separam e nisso o Stitch sai em aventuras pelo espaço até que ele acaba caindo em um buraco negro que traz ele de volta pra terra. Só que em vez dele cair no Havaí, dessa vez ele pousa em Okinawa, no Japão. Onde ele conhece uma garotinha chamada Iuna que, por incrível que pareça, tem a voz do Arnold. E juntos eles vão se meter em altas aventuras. Que papo é esse, Willis? Cara, eu confesso que eu fiquei em choque quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, pois eu não fazia ideia que isso aqui existia. E me pareceu um pouco suspeito a ideia de se fazer um anime do Stitch fazendo boas ações no Japão. É bem aleatório a ideia desse desenho, mas surpreendentemente o anime não tem nada de errado. Ele tem praticamente a mesma pegada da série animada do Lilo e Stitch. A única coisa que muda é que eles estão no Japão e que a parceira do Stitch não é a Lilo. É só isso. Isso aqui claramente é um produto feito pra atingir o público oriental, só que sem perder a essência do material original. Mas é bom. Espiel, é só o Stitch que aparece nesse anime? Não. Boa parte dos personagens clássicos aparecem. O Jumba, o Bickley, a Lilo. Inclusive, um dos episódios mais bonitos é justamente a despedida da Lilo, a adulta, agora que... Ah, e é bonito, mano. Com o Stitch. Aí é fã sebe, sim. Até a anjinha aparece aqui, cara. Stitch fez um sucesso bacana lá no Japão, possuindo três temporadas que ao todo somam 83 episódios. Foi bom, foi bom. Mas o mesmo não se pode dizer no Ocidente. O anime foi um fracasso enorme por aqui, tanto que no Brasil só foi dublado a primeira temporada e ele nem chegou a ser transmitido em TV aberta. Enquanto que lá nos Estados Unidos, além do anime ter sido todo picotado, como é de costume dos americanos, o anime ainda foi bombardeado pela crítica e pelo público que não gostaram da Lilo ter sido substituída por outros personagens. Ah, mas é que... Isso aqui é coisa de fã. É, porque tipo assim, ai meu Deus, mexeram na obra que eu amo, mexer na obra que eu gosto, vou retear. É. É tipo assim, e não dá nem a chance, tá? Como fã eu entendo. Não dá nem a chance. Eu entendo, mas eu entendo. Cara, eu sempre dou a chance, tá? Até ver que é uma porcaria. No Deus do céu. Eu tenho resistência. Eu não tenho não. Eu não gosto de mudança. Eu quero... Eu não gosto. Eu gosto de ver até onde é que vai. Eu não gosto não. Mano, já deixa aí nos comentários se você é igual a mim que gosta de ver ou igual a Bia, que mano... Eu detesto que mudem as coisas que eu gosto. Não importa se elas são boas, se fazem sentido, não muda a porra do negócio. Eu sou mais romana assim, tá? Mano, deixa aí se você é Tidícolas ou Tibia. Bora nós. Mas no saldo geral, o anime é bem inofensivo. Ele não tem nada de errado. Fora que é bem curioso você assistir esse anime no áudio original e de repente perceber que o Stitch tem a voz do Bills. Darkstalkers. Ai, é bonitinho, velho. Darkstalkers é um game de luta da Cap. Esse eu não sei qual é. Logo, o país onde ele foi criado é o Japão. Porém, a primeira adaptação de Darkstalkers para animação foi com aquele desenho horroroso feito nos Estados Unidos em 95, que eu falei no vídeo de piores desenhos baseados em games. Verdade, verdade. Então, como a lista é minha e esse vídeo é meu, é bem óbvio que eu vou falar do anime do Darkstalkers que foi lançado em 1997. O Spider Hunter, como ficou conhecido, foi produzido pela Madhouse e ao contrário do desenho americano, ele é fiel ao game. Ainda bem. O anime adapta os eventos do primeiro Darkstalkers, onde temos a disputa da Morrigan e do Dmitry Maximoff pelo controle do Makai, o reino demoníaco, até que, do nada, o invasor alienígena Pyro aparece querendo dominar a Terra. E agora Morrigan e Dmitry terão que unir forças com os demais Darkstalkers, que são criaturas do reino demoníaco que vivem na Terra, para que eles possam eliminar esse arrombado aí e salvarem a Terra pra sempre. Sinceramente, nem tem muito o que falar sobre esse anime, pois ele é superior em tudo relacionado ao desenho americano de 95. Claro que ele não é 100% fiel, eles até que dão uma puxada de saco bem grande pro Donovan, mas o conceito original de Darkstalkers tá presente. E é isso que importa. A história do anime é bacana. Nada de tão absurdo que vai explodir a sua cabeça, mas ele tem um plano de fundo bem interessante. Só que o que realmente destaca esse anime do Darkstalkers é a interação dos personagens, as intrigas e rivalidades entre eles, os próprios personagens do anime são muito legais, e as cenas de ação que são incríveis. Esse anime tem umas lutas que vão deixar os fãs de Darkstalkers malucos. O próprio final, a luta contra o Pyro, é bem épica. Então o anime cumpre bem o seu papel de ser aquela adaptação de videogame divertida. Ele foi muito elogiado pela crítica. Algumas pessoas até diziam na época que Vampire Hunter era a melhor adaptação de videogame já feita, e ele meio que acabou virando um clássico cult. O anime só tem 4 episódios, e hoje em dia você pode assistir ele aqui no próprio YouTube mesmo, pelo canal da distribuidora Sato Company. Então se você quiser, é só ir lá dar uma conferida. Tem um negócio aqui já. Tem um negócio aqui já, porque tipo assim ó, os americanos que fizeram a parada. O japonês adaptou. Mano, e eles deixam fiel, tá? Quando é o oposto, o americano bota... E ele quer que eu dê a... Caguei? E foi de qualquer jeito. A sua pincelada. Cara, que isso mano, tá vendo mano? É só deixar a estrutura bem feita que a galera gosta, mano. O americano tem que entender. É só não mexer no que é bom, não mexe no que é bom. Isso! Tartarugas ninja. As tartarugas ninja foi um fenômeno estrondoso ali pro... Ah, era bom, era bom, era bom, era bom. E querendo surfar um pouquinho nessa onda, em 1996 os japoneses lançaram uma linha de brinquedos exclusiva das... Eu joguei esse jogo. Jogou? Eu joguei esse jogo. Era da hora. A gente tem naquele estilo tokuzatsu, tá ligado? Com as tartarugas tendo equipamentos bem exagerados. Elas tinham armaduras. Era uma linha bem diferenciada. E pra divulgar esses brinquedos, foi produzido um aniversário bem curtinho de dois episódios chamado... Na história super incrível e nem um porco japonesa, imagina. As tartarugas, enquanto exploravam o templo antigo, acabam libertando o espírito da luz chamado Chris Moore. Que como recompensa, entrega pros garotos pedras mágicas que permitem que eles se transformem em versões mais poderosas. As famosas super mutações. Inacreditável, na moral. É tão ridículo que você até se pergunta se isso aqui é oficial ou se alguém lá no Japão se meteu louco mesmo e colocou o guardo numa armadura high-tech porque sim. É claro, a história é uma bosta. Só pegaram a trama mais genérica de um tokuzatsu aleatório e enfiaram as tartarugas ninja no meio. A animação é até bonitinha. Quando as tartarugas estão no seu estado normal, o traço do anime se mostra bem estiloso e moderno. O problema é quando começa a espetarice, ou com as tartarugas ninja com a cara do Homem Sigma. Olha aí, o visual da animação vai pra puta que pariu. E falando em bizarrice, esse anime tem uns trem intancável. Tem as tartarugas ninja se fundindo e virando uma versão espacial do Leonardo. Tem eles lutando no espaço contra um demônio. Os caras viram giga-shed do nada. Não à toa, esse treco nunca chegou a ser transmitido aqui no ocidente e se tornou uma... Eu tiro, eu me retiro o que eu disse. Eu não sabia o que ia acontecer isso aqui, não. Você sabe assim, falar a verdade. Mano, olha isso aqui, isso, mano. É um dano escuro da franquia tartarugas ninja. É muito ruim. Mas se você tiver a fim de ficar traumatizado com o santo tartaruga... Sim, o nome dessa fusão aí é Saint Turtle, caso vocês não saibam. E dois episódios completos desse anime estão disponíveis aqui no YouTube. Então assista por sua conta e risco. X-Men. Não é de hoje que X-Men vem flertando com animes. O episódio piloto daquela série cancelada que eu falei no vídeo de desenhos cancelados com um episódio teve envolvimento da Toy Animation. A série animada dos anos 90 ganhou aberturas exclusivas em anime pro Japão. X-Men Evolution foi animado em estúdios asiáticos. X-Men sempre teve uma parceria bem forte com o Japão. E na década de 2010, a Marvel fechou uma parceria com a Madhouse, pra variar, pra produzir animes de alguns heróis. Com a Madhouse. Entre eles, o Homem de Ferro, o Blade, o Justiceiro, o Viúva Negra e, é claro, os X-Men. Só é uma pena que uma parceria desse porte tenha dado mais errado do que... Não sei. Esses animes da Marvel que a Madhouse fez, são insuportáveis. É um mais chato do que o outro e o melhorzinho, não que ele seja grande coisa também, é justamente Marvel Anime X-Men de 2011. A história se passa depois da saga da Fênix Negra e os X-Men se separaram após a morte da Jim Gray. Foi um trauma bem grande pra todo mundo. Só que recentemente vem rolando casos de jovens mutantes que estão sendo sequestrados pelos Humanmen com o objetivo de roubarem seus órgãos. E como uma das últimas mutantes que desapareceram foi a armadura, o Professor Xavier reúne os X-Men novamente e os envia para o Japão para resolverem essa treta. Assim como todos os animes da Marvel com a Madhouse, o enredo dessa série não tem nada de especial. A história não é boa, ela não te prende nem te cativa. O ritmo é daquele jeito, arrastado pra cacete, e os personagens que no original são tão ricos e carismáticos, aqui eles são qualquer coisa. É bem fraquinho, mano. É o melhor anime dessa parceria entre a Marvel e a Madhouse, mas isso não significa muita coisa. O que deixa esse anime na frente dos demais é justamente as cenas de ação que são sim empolgantes. A Madhouse caprichou nas batalhas desse anime. A animação é bonita, mas tem alguns designs que me incomodam muito, como o Wolverine que tá parecendo lobisomem nesse anime. Que porra é essa? E o Fera Confucinho deveria ser considerado o crime. Mano, é muito feio, velho. O anime tem 12 episódios, e ele foi uma das poucas produções da Marvel e Madhouse que não ganhou dublagem. Então se tu quiser assistir, vai ter que ser legendado. Você melhor se acertar, meus blades são muito maiores do que o seu, Spotty. Só que tem serra, vou serrar teu cu podinho. As Meninas Super Poderosas. Chegou, chegou, chegou. Sim, vamos falar de um dos desenhos mais obscuros dos anos 2000. O anime das Meninas Super Poderosas. Nunca nem vi. Com o sucesso que Lindinha, Docinho e Florzinha estavam fazendo naquela década, a Cartoon Network junto com a TV Tóquio e a Toy Animation resolveram fazer uma nova versão do desenho. Um reboot em formato de anime que recontaria a história e a origem das Meninas Super Poderosas, só que tentando dar uma pegada a um pouco mais adolescente. Tanto que a Toya até meteu um Z no nome do anime e achando que isso causaria o mesmo impacto em escala global que um outro anime aí que eles produziram nos anos 80 causou. E o pior é que eu nem tô exagerando, essa história realmente é verdade. Coloca um Z aí que é sucesso. E em 2006, vai ao ar lá no Japão, as Meninas Super Poderosas Geração Z, que trouxe uma história completamente diferente do enredo original. Até que elas tão bonitinhas o traço. Mano, eu acho que sim. O traço tá até bonitinho. Cada um tem uma arma. Eu acho que é um ioiô, um bastão e um cajado. Um bastão não, um martelo, um porrete, alguma coisa assim. Cada um tem uma arma. Eu acho. A Meninas Super Poderosas sequer participou da produção desse projeto. E acredito que a principal mudança desse anime é que nessa versão as meninas já são adolescentes, mas elas não são irmãs e muito menos foram criadas como filhas do professor Otônio. Na realidade, elas eram garotas normais que foram pegas num acidente químico envolvendo o filho único do professor Otônio, que não só deu poderes pra elas, mas pra vários personagens clássicos que a gente conhece, como o Macaco Louco, o Fuso e Confusão e por aí vai. E é claro, isso deixou os fãs putaçassos com esse anime, pois foi uma mudança bem estúpida e que ainda acabou com a carga dramática da origem de certos personagens como o Macaco Louco. Então isso aqui foi o que deixou os fãs mais putos da cara. Só que esse não era o único problema do anime. Meninas Super Poderosas, geração Z, era praticamente um Sailor Moon, só que 10 vezes mais infantil. O que é claro e é contra a proposta inicial do desenho, que era ser uma versão adolescente de as meninas superpoderosas. Sendo que na realidade o anime conseguia ser muito mais bobo que o desenho original, sabe? E pra ferrar tudo, a versão que chegou pra gente aqui no ocidente veio toda picotada. Os Estados Unidos alterou o enredo original da Toei. Foi uma bagunça. Uma bagunça tão grande que o anime não fez nem 10% do sucesso que o desenho original fez. O reboot de 2016 é mais lembrado hoje em dia do que Meninas Super Poderosas, geração Z. O anime tem 52 episódios e quem quiser dar uma olhada pra ver como é que era, tem uma porrada de episódios disponível aqui no YouTube. E aí, vamos bem aqui! Ai, que nojento, ela me tocou! Eu vou pegar pior ali! Ai, 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 ai! Agabou! Nossa, o vídeo tava tão bom! Caraca, mano, passou rápido! Vídeo bom, velho, esse do Biel! Mano, cara, esse daqui, Biel, mano, pode fazer várias partes, tá? Porque esse daqui prende do começo até o final, mano. E assim, falando sobre Meninas Poupas Ederosas, que é uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que o traço tava até legal. Eu achei até interessante a proposta, mas esse negócio de mudar desde o começo. O negócio é deixar infantilode, né? É, e nem tanto isso, é que tipo assim, tirar o peso da história, né, de alguns personagens que são importantes pra trama, fazer com que elas não sejam filhas de fato do professor Antônio, meter um filho do... É tipo assim, se a gente... É porque se a gente for pensar na época que saiu Meninas Poupas Ederosas, hoje em dia eu acho que não ia dar muito certo não, mano. Mano, na primeira vez que a pessoa, o galera que investe o dinheiro pra fazer a parada, que vê assim, mano, que personagem é esse aqui vermelho, cara? Mano, é o ele. O cara não vai não. Tira ele que senão não faz o desenho. É pra criança, criança não pode ver isso aqui não. É, tipo assim, quando eu era criancinha aqui, eu comecei a assistir Meninas Poupas Ederosas, eu tinha medo do ele. Medo absoluto, meu amigo. Olha o set de pele. É, é. Ué, é doido, é, mano. Ali é... Mano, quando ele aparecia, Mano, o ar mudava. O... 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 Caraca. Não, e outro... Ou também, tipo assim, o Coragem com o Covarde, que eu também assistia quando eu era criança. Gente, aqueles episódios com coisas sobrenaturais, eu lembro até hoje. É massa, é massa. E tipo assim, hoje em dia eu acho que... Não, mano, é porque hoje em dia... Cara, é porque, tipo assim, antigamente a galera, tipo assim, né, não se dava... Tipo aí, né? A gente nem... Não se dava conta que, tipo assim, ah, mano, vai ser pra criança? Vai, mano, faz aí, a criança vai crescer com isso. Hoje em dia, o problema é que, tipo assim, hoje em dia tá... Tá infantilóide. É, tá muito infantilóide. Eu acho que se tivesse a mesma pegada, até a gente, na nossa cidade agora, ia curtir, porque... Com certeza. Ia remeter muito à nossa infância. Com certeza. Mas hoje em dia a gente vê um desenho e não quer nem assistir. É, a gente vê, assim, que tipo... Não é a mesma coisa. É verdade. E os reboots que estão fazendo... Nossa senhora horroroso. Infantilizando demais as horas. Então, galera, deixa aí nos comentários qual desses... Será que você assistiu algum desses? Eu não assisti nenhum. Eu fiquei... Eu não assisti nenhum. Eu tentei assistir o primeiro, foi o Homem de Ferro. Aí eu fiquei... Cara, que coisa ruim. Ele tá aqui, né? É porque apareceu... É porque, tipo assim, apareceu a foto quando eu tava passando a tela, apareceu do Blade, do Wolverine, do Homem de Ferro e do X-Men. Aí ele pegou do X-Men, que era o melhor. Porque os outros é horroroso. Meu Deus do céu, mano. Então deixa aqui. Se você assistiu, se você não assistiu... Você pega um momento algum, né? Será que tem algum que você salvou? Será? Que virou anime e salvou? Porque qualquer coisa a gente assiste em live. Show? Então, galera, é isso. Estamos falando por agora e... Até a próxima!